E ontem a gente mostrou aqui no Jornal do Meio Dia quais eram as marcas do setor alimentício mais lembradas pelos consumidores. E o índice ímpar também elencou as indústrias que não saem da cabeça da população. Das cinco primeiras colocadas, três são aqui da região de Joinville. Hoje a indústria representa mais de 30% do produto interno bruto de Santa Catarina. Duas características diferem os nossos negócios dos demais existentes no país. A indústria de transformação catarinense é a mais diversificada do país. Está em primeiro lugar em termos de diversificação. Isso nos dá um bom equilíbrio. Quando um setor, um segmento não vai bem, o outro vai um pouco melhor, isso faz um balanço muito bom. Segundo a nossa desconcentração econômica e industrial. Nós não somos dependentes de um único polo industrial. Nem só da região norte, ou só da região oeste, ou do sul, ou do vale. A nossa desconcentração permite que essas regiões tenham um desempenho superior à média brasileira. Na comunidade, as fábricas são sinônimo de geração de empregos e de oportunidades. Mas nas ruas, qual será o nome da indústria que as pessoas mais lembram? Tigre. Algum motivo especial? É que eu trabalhei 15 anos à noite. Eu lembro da tigre que eu trabalhei lá 4 anos à noite. Muito bom. A marca que tem esse símbolo de uma pata gigante de um tigre foi a quarta mais lembrada na pesquisa ímpar, que elencou as marcas de maior afinidade com o consumidor catarinense. No segmento da indústria também aparecem as empresas Tupi, Veg, Aurora e Sadia. A edição número 9 da pesquisa, realizada em parceria com o Ibope Inteligência, ouviu 8.552 pessoas em cinco regiões do estado. Fomos conhecer a quarta colocada. Com 75 anos de história, a tigre é considerada hoje a maior fabricante de materiais plásticos para a construção e líder no Brasil em tubos e conexões. Por ano, são produzidas cerca de 500 mil toneladas de plástico. Com o faturamento anual de 3 milhões e meio de reais, a tigre projeta crescer 10% em 2017. Isso levando em conta a atual crise econômica, que também afeta o setor da construção civil. Nisso de mercado que representa 90% dos negócios da empresa. Em 2017 não se vê ainda um cenário muito positivo, mas a gente está preparado. A gente está com a faca e o queijo aí preparados, né, para a gente fazer um bom ano. A gente tem muitas ferramentas para trabalhar. Estamos apostando fortíssimo no nosso relacionamento com o cliente de novo. Em épocas de crise, os olhos dos investidores e também da comunidade se voltam para elas. As indústrias. Mas qual será a previsão da Federação da Categoria no Estado para a economia de 2017? Para que a economia de fato possa iniciar um processo de recuperação, há uma dependência muito forte do encaminhamento pelo governo de reformas que, de um lado estimulem o investimento e, de outro, possam possibilitar a retomada da geração de novos empregos.